Olá pessoal, Raquel do Cação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder mais uma pergunta legal que veio pelo YouTube. A pergunta é... Meu cachorro derruba muita água, coloca a pata dentro da água, derruba a ração, morde tudo. Acho que eu estou invadindo muito o espaço dele. Mas aqui em casa não tem lugar definido para ele, então ele fica na casa toda e às vezes no quintal. Ele também come tudo que veio pela frente. Você já falou sobre isso em algum vídeo. Brigadíssimo pela sua pergunta. A resposta é sim. Já falei bastante sobre isso, mas vou aproveitar essa oportunidade para esclarecer um pouquinho melhor para você e para todos vocês que de repente estão chegando agora no canal. Quando a gente fala de comportamento destrutivo, esse comportamento meio compulsivo, essa inabilidade do cachorro parar, isso é típico de cães que tem pouca orientação. O que é pouca orientação? É quando o cachorro vive com você, você põe ele dentro da sua casa e você não necessariamente define o que é certo e o que é errado. Ou seja, você não necessariamente prepara um cenário para o seu cachorro acertar. Você não define uma rotina de convívio onde existe engajamento educativo. Ou seja, trabalho de condicionamento todos os dias para o seu cão acertar, saber o que é certo e o que é errado. Resultado, o cachorro fica perdido, ele tem um espaço enorme, ele circula pela casa inteira e ele começa a errar. Os erros começam a trazer um certo desconforto, uma certa frustração para a família e normalmente o que a família faz, ela só lida com o cachorro quando ele necessariamente está errando. Então por que isso é o processo contrário? Porque você falhou em educar o cachorro. Quando a gente fala de educar o cachorro, a gente tem que falar de estabelecer uma relação de confiança entre você e o animal. Como que você estabelece isso? Ensinando coisas para o seu cachorro, tá? É importante que o seu cachorro passe por uma série de etapas. Uma dessas etapas é restrição, alimentação, condicionamento. Você tem que avaliar o que acontece na sua casa, na sua rotina do dia a dia. O que você faz com o seu cachorro e o que você ainda não faz, tá? Essa é uma etapa, o que você está vivendo aí é o típico cenário caótico onde o cachorro não necessariamente tem essa orientação de ninguém e ele está errando constantemente. Agora vem as minhas perguntas para você, tá? O que você faz com esse cachorro todos os dias? Qual é a rotina do cachorro? Ele acorda de manhã, o que acontece ao longo do dia? Quantas pessoas vivem na sua casa? Qual a responsabilidade de cada membro da família em relação a esse animal? Alguém é responsável pelo exercício físico desse cachorro, levar ele para passear? Alguém é responsável pela alimentação? Quais são os horários da alimentação, tá? Tem uma série de coisas aí que você tem que considerar, mas o mais importante é como vocês vivem com o cachorro. A gente não pode esquecer que cada etapa da nossa vida tem que ser muito bem esclarecida para o cachorro para ele entender se o universo humano é nosso. A sala, a cozinha, o quarto, o banheiro, a varanda, o quintal, a máquina de lavar, todos esses elementos fazem parte da nossa vida. Se você quiser que o seu cachorro entenda exatamente como se comportar em todos esses ambientes, você tem que dedicar tempo para ensinar o seu cachorro o que fazer em cada ambiente, como esse. Usar a guia dentro de casa, trabalhar exercícios de tolerância, ensinar coisas para o seu cachorro, ensinar coisas como vir até você, como se comportar na guia, como se comportar quando alguém chega na sua casa. Todas essas etapas são importantes. Então, eu acho que eu não vou fazer esse vídeo para te dizer passo a passo o que você tem que fazer. Eu acho que essa pergunta foi legal e eu quis fazer um vídeo só para exemplificar que você não está sozinho. Tem várias pessoas na sua mesma situação e talvez a sua pergunta foi completamente genuína porque você não sabe por onde começar. Então, eu sempre falo para todos vocês, se você está em uma situação muito perdida, não tem a menor ideia por onde começar e como criar um cachorro do jeito certo, comece a estudar esse assunto. Se possível, chame um profissional para te orientar, para sentar com você e conversar sobre o beabá do convívio entre cães e humanos. É tão importante a gente entender que não é o suficiente você dar a sua casa para o cachorro. Não é o suficiente você só pôr um pote de comida e um pote de água e, de repente, o cachorro tem uma cama. Tem tantas outras coisas mais que você precisa fazer. A questão da comunicação, ela fica tão fosca quando você não mostra para o cachorro direitinho o que é que você quer que ele faça em cada situação, em cada cenário. Tudo isso é importante, tudo isso tem que fazer parte do processo. Mas tudo isso demanda tempo. Quanto tempo você tem para trabalhar esse cachorro? Quantas pessoas estão na sua casa e como as pessoas lidam com esse cachorro? Muito dessa agitação acontece também porque, além de tudo isso que eu acabei de falar, muitos desses cães têm alguma coisa só dos seres humanos. Afeto e excitação. São as pessoas que animam e agitam o cachorro, chegam em casa, fazem festa para o cachorro, só que elas querem fazer outra coisa. E aí você deixa para trás um cachorro com a mente completamente estimulada, sem ter o que fazer com esse estímulo. Então isso deixa o animal super frustrado. Principalmente se você tiver um cachorro que tende a ser de porte médio a maior, o comportamento destrutivo dele vai te causar mais problemas. Então não é que o cachorro maior é pior. Não. É que a consequência vai ter um peso maior, na verdade, na sua relação de convívio. Então, minha dica para você. Dá uma olhada nos meus vídeos anteriores. Eu já falei bastante sobre isso. Mas foque na questão de convívio. Aprenda o máximo que você puder em relação ao comportamento canino e como viver com cachorros. A base de tudo isso é saber existir com o cachorro. Saber respeitar o espaço dele, ele respeitar o seu. E mostrar para o cachorro como isso acontece. Esse início de processo requer restrição. Quando eu falo de restrição, não é trancar o seu cachorro no banheiro. É pôr o seu cachorro na guia, introduzir ele em cada cenário desse e mostrar como que ele pode e deve se comportar em cada situação. Use uma guia e a comida do dia, você já vai começar a introduzir uma série de coisas legais para esse cachorro. Dá uma olhada nos meus vídeos na prática que eu tenho algumas coisas legais que vão poder te ajudar. Mas se você quiser, me dá um feedback em relação a como que é a dinâmica de convívio da sua família. Quantas pessoas tem na casa, qual a responsabilidade de cada um em relação ao cachorro e o que esse cachorro faz todo dia. Isso é super importante, isso faz toda a diferença. Então, avalie tudo isso. Todos vocês que estão assistindo esse vídeo, se todos vocês estão nessa mesma situação, tem essa mesma dificuldade, sempre avalie o roteiro. Às 24 horas do dia, cada minuto importa e o que esse cachorro faz todo dia importa. Se esse cachorro passa muito tempo sozinho, muito provavelmente a ligação dele com você vai ser menor. E ele vai tender a tomar decisões sozinho versus por um peso na sua opinião em cima da decisão que ele vai tomar. Isso tem a ver com relacionamento, com hierarquia, com a forma como você estabelece a tomada de decisão de um cachorro. Que na minha opinião, no início, tem que ser sua até que o cachorro entenda e entre no hábito de tomar decisões sozinho. Entendendo o que é certo e o que é errado, tá bom? Mas não vou me alongar, se você quiser, me passe um pouco mais de detalhes. E para todos vocês, sempre, fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês nos comentários. É sempre um prazer ouvir todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.